Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que você resolve os 5 desafios aí da skin do Agente Jones pra você liberar então 5 estilos diferentes para a skin só que um lembrete, assim como a skin do Mandaloriano na temporada passada para você desbloquear os estilos do Agente Jones você tem que ir upando o seu nível ao longo dessa temporada, tá? bom, a skin é primeiramente você libera na primeira categoria e o segundo estilo você pode desbloquear no nível 14 então chegando no nível 14 aí da conta, você vai desbloquear o seguinte desafio para você encontrar a anomalia no Lago da Preguiça, tá? e pra você fazer o desafio é muito simples é só você cair na casa de número 1, né? casa azul que eu estou caindo ali no Lago da Preguiça e quando você abre a porta você já encontra a anomalia só que o desafio não acaba por ali, tá? porque essa anomalia, né? que na verdade é a borboleta ali, né? ela vai te guiar até o fundo ali da casa e te guiando até o fundo você vai quebrar a parede que eu estou quebrando aí na gameplay também e ali, mano, você vai encontrar ao redor desse quadrado 4 gemas de cores diferentes como eu não cheguei no nível 14 ainda o desafio ainda não foi desbloqueado então não aparece pra mim, tá ligado? mas como dá pra ver na tela se você chegar no nível 14 as 4 gemas estarão ali ao redor desse quadrado e você tem que acionar as gemas na ordem correta para fazer a missão, tá? e como dá pra ver, eu já selecionei ali a ordem corretinha, né? fiz um desenho bem bonito pra vocês entenderem a gema de cor vermelha você aciona primeiro depois a gema de cor roxa por terceiro a gema de cor azul e por último, então, a gema de cor verde acionando as 4 gemas na ordem correta você completa o desafio libera, então, né? o primeiro estilo diferenciado da skin do Agente Jones chegando no nível 28 você desbloqueia o segundo desafio que é para você encontrar a anomalia lá no tubarão, né? que fica no norte do mapa acima aí do castelo do coral bom, você visita esse local você vai até o fundo do local tá bem no norte do local onde eu estou indo aí na gameplay de fundo e ali você vai encontrar, né? como dá pra ver eu só encontrei no modo replay, né? como eu disse eu não cheguei no nível 28 por isso não mostra pra mim você vai encontrar ali no norte do tubarão 3 desses dispositivos de holograma, tá? que eles vão mostrar hologramas para você copiar aí a pose que o personagem está fazendo e os hologramas vão mostrar o seguinte um deles vai mostrar o personagem agachando com uma shotgun então você tem que ter uma shotgun e ficar agachado para fazer aí um dos hologramas o segundo holograma mostra, né? você pulando então é só você pular, né? que é bem fácil e o terceiro holograma você dançando que também é muito simples então você imitando os 3 hologramas você digamos que desbloqueia essa anomalia e completa então aí o segundo desafio, né? diferenciado do Agente Jones no nível 49 você desbloqueia o terceiro desafio que é pra você encontrar a anomalia perto da toca do gato bom, que no caso, né? fica naquele bunker gigantesco, né? que eu estou mostrando aí no vídeo de fundo e logo na frente do bunker tem uma porta ao entrar nessa porta você vai encontrar a anomalia atrás ali do cofre, tá? só que você não consegue, né? pegar a anomalia logo assim de cara primeiro você tem que sair ali daquela portinha e você encontra ali na frente do bunker alguns botijões de gás da Tenetina você joga um botijão na frente ali da porta do cofre você dá um tiro assim como estou demonstrando na gameplay de fundo e ao explodir o botijão você vai abrir então a porta do cofre vai pegar a anomalia e completar a missão mas como eu já disse pra vocês como eu não cheguei nesse nível ainda o desafio ainda não foi desbloqueado pra mim por isso eu acabo não resolvendo na gameplay de fundo mas se você desbloquear você pode fazer assim como eu acabei de demonstrar para vocês no nível 60 você desbloqueia então o quarto desafio que fica, né? na fortaleza frutiva no caso aí a anomalia bom, você vai encontrar a anomalia exatamente nesse local em que eu estou pousando bem na frente ali daquela pequena ponte de madeira, tá? onde eu estou dançando aí na gameplay de fundo no lugar onde eu estou dançando você vai encontrar a borboletinha, né? a anomalia e você vai seguir ela até que uma hora ela se enterra no chão, tá ligado? e como dá pra ver quando ela se enterra é só você dar uma picaretada nela digamos que livrando ela ali da terra e tudo mais que você completa então a missão, né? muito fácil e o último desafio então, né? do Jones você libera chegando no nível 76 que é pra você encontrar a anomalia lá no bosque choroso bom, essa anomalia também é muito fácil de você encontrar, né? a borboleta que ela fica bem do lado da torre, tá? a torre que é o novo local, né? colocado nessa temporada e exatamente do lado da torre onde eu estou apontando ali na gameplay de fundo você vai encontrar a borboletinha é só você chegar até ela que ela vai começar a andar tá ligado? começar a voar e tudo mais você segue ela e no final das contas ela vai subir a torre novamente e vai ficar, né? digamos que no ar como dá pra ver ali nessa imagem nesse print que eu acabei tirando então é só você construir um pouquinho e pegar então essa anomalia no ar que você completa o último desafio do Jones e libera então os cinco estágios os cinco estilos na verdade diferentes aí para a esquina sua conta, ok? então é isso, mano se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e lembrando mais uma vez pra mim não apareceu anomalia ainda porque eu não cheguei nos níveis necessários para desbloquear então os desafios mas assim que você for upando sua conta dá uma olhada aqui nesse vídeo você pode ir desbloqueando então os novos estilos para a esquina de Jones e realmente estilos que eu sinceramente achei bem legais aí então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui tchau